Hoje a gente vai ensinar uma torta de frango, mas é uma torta de frango diferente, com ingrediente especial, queridinho por muitos goianos, que a gente encontra no supermercado, na feirinha ou até numa banquinha da esquina, olha só. Tô falando aqui do bom e velho piqui. Cíntia, conta pra gente como que surgiu a ideia de colocar o piqui numa torta de frango. Então, foi assim, algo que surgiu a ideia mesmo, né? Eu sempre fiz a de frango normal, todo mundo gostava bastante e um dia resolvi colocar o piqui. E aí, desse dia pra cá, eu não consigo mais parar de fazer essa torta. Ninguém mais quer a torta de frango normal, tem que ter o piqui ali no meio. Já tentei mudar, já tentei outras receitas, já tentei outros ingredientes, mas todo mundo pede a torta de piqui. Agora, é uma receita simples, qualquer um consegue fazer? Consegue, ela tem alguns passos, né? Assim, mas qualquer um consegue fazer, sim. E onde você leva essa torta? Ela faz sucesso? Ela faz sucesso e tem vários pedidos. Pra você ter uma ideia, no passado, eu tive um pedido de amigo secreto. Olha só, o que era uma torta que foi feita ali pra família, pros amigos, virou negócio isso? Virou negócio. Bora pôr a mão na massa, então? Vamos, vamos lá. Vai explicando pra mim, então, direitinho, tudo tem que ser feito. Vamos lá. A gente vai colocar aqui primeiro a água, são 200 ml. Água fria mesmo? Água fria mesmo. E se tiver um dia muito frio, você pode colocar uma linha morna, mas como aqui em Goiânia não, né? Geralmente é um clima mais quente, a gente coloca assim mesmo. Vamos aos ingredientes da massa. Para o recheio, a gente vai precisar de um litro de piqui com sal picado, 800 gramas de frango, 2 colheres de óleo, 2 dentes de alho picado, 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de colorau, 1 copo de requeijão, 200 ml de água retirada do frango cozido, 2 colheres de amido de milho e pimenta a gosto. Eu coloco a água e depois. A água, a gente coloca um ovinho batido. Com a gema e a clara tudo. A gema e a clara. Mistura na água. E aqui, coloca as 2 colheres de açúcar. 2 colherzinhas só, tá bom? Isso. Aqui a gente coloca 3 colheres de, já tá medidinho, 3 colheres de leite em pó. Tem que ser o leite em pó, não pode ser do ouro? Não, é o leite em pó porque ele traz uma maciez diferenciada para a massa. Ah, é um segredinho, hein? É um segredinho. Ok, e depois? A manteiga, 3 colheres, tá? E o fermento, fermento biológico seco, 10 gramas. E aí é só mexer tudo? Dá uma misturadinha e já vai vir com a farinha. Aquela hora gostosa, né? De colocar a mão na massa, sentir ali, né? A hora de desestressar, né? Terminou aqui de sovar a massa e agora? Ah, tá. Aí aqui a gente vai colocar o sal, né? Por último, como eu falei. E aí a gente termina aqui, vai pra mesa pra gente sovar direitinho, né? E tem um segredo pra essa massa ela ficar leve? Que eu soube que é uma massa bem leve, bem gostosa. É, ela é bem leve. Você vai ver aqui agora, ó. Ela vai, ela, você vai, não vai colocando tanta farinha nela, não. Só a quantidade dela soltar mesmo da mão. Cíntia, acabou aqui, chovou a massa e agora? Ela já vai direto pro forno, não? Não. Aqui ela vai descansar, fermentar, até ela dobrar de volume. Coloca ali dentro de uma vasilhinha, tampa e deixa ali quietinha. Isso. Ou então um filme plástico, né? Se não tiver tampinha, coloca numa vasilhinha com filme plástico e deixa ela lá quietinha. Enquanto isso, bora fazer o recheio. Vamos fazer o recheio. Massa descansando, a gente vai agora pra parte do recheio. A Cíntia já deixou preparado aqui, olha só, o frango desfiado. Aqui tem alho, cebola, sal, tomate picadinho, aquele recheio simples. Ela também reservou aqui, olha só, a água que ela fez o cozimento do frango que vai ser usada depois, a gente já conta. Qual que é o próximo passo, Cíntia? A gente tá com o frango praticamente preparado aqui, mas tem que finalizar, é isso? A gente vai dar uma incrementada no recheio, né? Pra ele ficar bem cremosinho. Despejando a panela com óleo, já tá aquecida aqui. Panela com óleo, né? Aquele refogadinho que todo mundo já sabe fazer, né? Cebola, alho, tomate. Cíntia, agora tá aqui já aquecido, qual que é o próximo passo? O próximo passo a gente vai colocar o caldo, né? Que cozinhou o frango e o amido. Aí aqui a gente vai dissolver o amido, vai fazer ele ficar mais cremoso, vamos colocar o colorau. Colorau. É, uma colher. O piqui vai ser mesmo pra dar aquele chã, é a finalização da receita ali. E como a gente já fez várias experiências, né? Assim, muitas, desde que a gente começou a fazer, a gente achou melhor não misturar o piqui aqui no recheio. Coloca já na... a gente vai vendo o passo a passo, a gente coloca esse recheio e por cima coloca o piquizinho do jeito que ele tá lá. Então o piqui não vai entrar na panela, ele já tá cozido ali. Já tá cozido, né? Coziou só com sal mesmo, né? Pra quê? Pra evitar aquele gosto muito forte do piqui? É só pra dar uma leveza? Por quê? É, porque ele desmancha aqui, né? Então, assim, como ele é o prato, é o ingrediente principal da torta, né? Você só sentiu os pedacinhos. Os pedacinhos. E é o que deu sucesso. Cíntia, você colocou o amido aqui por último, sentiu o ponto ali, já tá mais cremoso. E agora? Ela já tá mais cremosinha, né? Aí agora a gente só coloca o copo de lequeijão. Vai até aumentar essa consistência também, né? Isso, a gente escolhe um... Pode ser um copo inteiro, sem dó. Copo inteiro. Gente, vou te falar que tá bonito e tá cheiroso, viu? Tá muito bonito. Cíntia, já tá cheiroso, né? Tá. Tá cheiroso. Agora a gente tá na parte final da nossa receita. O que você vai fazer agora, Cíntia? Agora é a montagem, né? A gente unta a forma. A gente usa o restinho daquela farinha que reservou pra massa. A Cíntia já colocou um pouquinho de farinha aqui na bancada pra massa não grudar. Agora, Cíntia, tem algum segredo? Tem alguma diferença essa massa das outras? Então, agora a gente vai separar aqui dois terços pra fazer a abertura da parte de baixo, né? Que é onde a gente usa mais massa. Como a parte de cima é menor, então a gente usa um terço só. Dois terços pra debaixo e um terço pra parte de cima. A intenção é que ela fique bem fininha, assim? Isso, bem fininha, porque o importante é o recheio, né? A massa, ela é muito gostosa, mas o importante é o recheio. Você colocou na receita um litro de piqui, mas isso vai muito a gosto, né? Depende do gosto da pessoa. É, mas o gosto do goiano geralmente é muito piqui. Pode ser um litro de piqui e olha lá, pode ser até mais. Pode. Olha, a torta tá quase pronta, olha só. A Cíntia já cobriu a parte de cima aqui. E olha só o capricho, gente. O que ela preparou? Cíntia, mostra pra gente aqui como que vai ser a finalização dessa torta. Olha, a gente vai vendo aqui. Ela fez um recorte de um círculo que vai ganhando forma. Olha só. Esse aqui, gente, é o símbolo da recorde. Isso é uma homenagem, Cíntia? É, na verdade, todas as tortas, elas vão personalizadas, né? A gente escreve o nome da pessoa, ou no caso da recorde a gente tá fazendo o símbolo, mas elas vão todas personalizadas. A pessoa pode pedir aí a figura que quiser, que vocês conseguem fazer. Conseguimos. Bacana. Agora, então, qual que é o próximo passo? Agora é pincelar e ir pro forno. Pincelar e ir pro forno e só esperar o melhor momento. Comer. Depois de recheada e toda a massa coberta, Cíntia pincela a parte de cima com uma gema de ovo misturada à água, pra dar um tom mais dourado pra torta. Depois de ir ao forno, é só esperar 40 minutos e servir. Do forno direitinho aqui pra mesa. E tá bonita, douradinha, gente. O cheiro tá demais. Mas agora é só saborear. Combina com qualquer coisa, né? Um cafezinho, refrigerante, cafezinho, suquinho, refrigerante, qualquer coisa. Gente, olha esse aqui, o recheio. Dá pra gente ver aqui o piquinho, olha, amarelinho. Que delícia. Vamos lá. Tá maravilhoso. Pra quem gosta de piqui, isso aqui é um prato cheio, uma delícia. Cíntia, é leve, né? Não é forte. Você só picou ali o piqui por cima, ficou leve. Você viu? Ele dá uma misturada com o creme, né? Fica bem gostoso. Bora comer mais então, terminar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.